Olá meus amigos, bem-vindos a Batistênia Vida no Sítio USA. Olha aqui, ajudante chegou bem na hora. Eu sou o Joselito. E eu sou o Ivan. E essa aqui é a nossa ajudante Nelly. Né Nelly Nelly? Pois é, finalmente estamos aqui de volta na horta, plantando, faz um tempo que a gente não vem aqui na horta assim para fazer vídeos. Mas hoje a gente vai plantar gente, nós encontramos, eu fui comprar uma ração para as cabras, para as cabras não, para os frangos, né? E vi esse Kel lacinato, olha só. É o Lacinato Kel, muitos lugares conhecem como o Kel dinossauro, né? Porque a folha é assim um pouquinho enrugada. Essa aqui tá novinha ainda, né? Mas ela fica bem enrugada assim. No Brasil talvez conhece como couve enrugada, ou já conhece como Kel também, eu não sei. Mas é uma brássica, né? As outras plantas já estão indo embora, o tomate já está acabando, porque a gente já está indo para o outono aqui. As noites já estão mais frias, né? A gente precisa disso também. Deus faz tudo perfeito, né? As estações certinhas. E nós estamos entrando nessa fase de uma noite mais fria, até o dia também, meio nublado, meio frio. Então é a hora das brássicas, né? As brássicas, a família da couve está aí na família das brássicas, né? E o Kel também. Tem outras plantas, né? São conhecidas como plantas de estação mais fresca, né? Como agora, né? Vai começar aqui no nosso lado aqui do planeta, né? E olha só, essa área aqui foi onde a gente plantou as cenouras. A gente colheu, foi mais ou menos, mas não foi aquela cenoura maravilhosa, não sei porquê. Mas a gente resolveu plantar o nosso Kel. Nós temos seis plantas aqui, né? São seis plantinhas. Vai ser suficiente para a gente, né, Elma? Com certeza. Para a gente, para os coelhos. Já vai sobrar aí ainda. É uma, dá uma salada muito gostosa esse Kel, né? Você pode fazer refogado, pode fazer na salada, né, Elma? Sim. Pode fazer igual couve também, né? Pode. Pois é, então a gente resolveu tirar um tempinho para plantar aqui, porque essa área já estava limpa, né? Eu limpei, coloquei mais um composto nela, né? E é uma cultura diferente, né? Da que foi plantada na primavera, verão, né? Então, vamos ver, se Deus quiser... Fazendo uma rotação. Está achando cenoura ainda, ó. Vai querer? Se Deus quiser isso vai prosperar aqui, né? Porque a gente sabe que o homem planta, mas é Deus que faz crescer, né? É Deus que dá o crescimento para tudo. As folhas já estão caindo. Olha só, como é que está essa beterraba que a gente plantou aqui há algum tempo. Olha aí, as folhinhas já estão tudo aqui, gente. Olha, está caindo bastante folhas já, mas a beterraba está aí, está crescendo, né? Esperamos que dê um, 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 uns frutos legais aqui desse lado também, né? Temos beterraba e temos uma cenoura, gente. Essa cenoura aqui ficou mais espaçada do que as outras, olha só. Parece que a gente vai ter uma cenoura boa aqui. Está quase na hora de colher. Mas é isso aí, a gente tem que plantar, porque nós gostamos, né amor? Do que? Do que? Do que? Ah, eu vou falar a verdade, não sou muito fã de couve. Eu como, é bom, mas assim, não como a Iva, Iva. Eu amo couve, gente. Se deixar todo dia eu quero. Então esse ano a gente tentou plantar na primavera esse que, mas a semente não... Não germinou. O ano passado nós plantamos o kel e terminou que era... Nós plantamos couve e era kel. Era kel, mas outro kel, não esse lacinato. Esse lacinato é bem bonito, ele dá uma folha bem grande assim, gente, uns 60 centímetros talvez de folha, bem verde, né? Um verde bem legal, assim, quase um azulado, olha só. E nós resolvemos plantar assim porque era uma planta que cresce muito. Então a gente vai plantar assim bem espaçada e quem sabe a gente vai pôr algumas plantinhas diferentes aí pelo meio, né? Olha só, a raiz está bem formada. A gente vai usar aqui, gente, como sempre, o nosso Epsom Salto, né? O sal de Epsom como é conhecido. Muita gente pergunta, o que você está usando? Aquele pozinho branco é sal Epsom, gente. Isso aí é para evitar, ele até pegou a umidade, o estresse da planta. Então a gente vai plantar ela aqui, olha. Maravilha. Deu uma chuvinha, gente, ontem. Chuveu, uma chuvinha não, choveu bastante. Mas o cenoura está aparecendo aqui, olha. Ficou algumas escondidas. Mas não parece que está tão molhado, né? Mas isso é maravilha. É isso aí, a gente precisava dessa chuva. Aqui está tudo bem formadinho, olha. Eu encontrei isso no lugar onde eu compro uma ração para os frangos. Gente, chegou franguinha, né amor? Chegou pintinho novo aí, a última remessa. A última remessa desse ano, né? Estou vendo cenourinha aí, olha lá. É, fica alguns, né? E esse lugar é um lugar que eu confio de comprar neles, porque eles são mais para o orgânico, né? São bem confiáveis, as plantas deles são plantas feitas na estufa, né? Eles cuidam bem. Então, a gente tem confiança de adquirir as mudas, né? Porque já está na hora, quase passando da hora, né amor? Uhum. De plantar esse tipo de cultura. A gente pode plantar até outubro ainda, mas... Acho que a hora é essa, né amor? Uhum. Nós ainda pretendemos plantar a couve. Uhum. Ainda temos uma área onde a gente vai... Plantar umas couve ali, se Deus quiser, se Deus permitir. Como vocês escutaram na live, né? Se você acompanhou a nossa live de terça-feira. A gente está bem ocupado fazendo algumas outras coisas. E... Mas a gente planta porque a gente gosta da couve e a gente dá para as galinhas, né? Porque é bom para elas, né? A couve. Couve, repolho também, né amor? Repolho, né? É bom para as galinhas. Então, a gente planta para a gente e para elas. E o Epson Salto, ele ficou meio... Na umidade, então ele está... Meio empedrado. Maravilha. Coisa boa, né Nelly? Olha lá, a lindinha. A lindinalva, ou Isaura. Lindaura, cada hora eu chamo ele no nome, gente. Ela está ali. Ela está no cio, gente. Ela pequenininha, nasceu em março. E já está no cio, então. Ela está com seis meses, né? É, está ali numa choradeira só. Estou sentindo os pinguinhos. É, está. Vai chover, né? O telefone está falando que vai chover lá para as oito horas da noite. Mas aqui, gente, não dá para confiar no canal do tempo. A gente sempre olha, mas nunca acerta, né? Eles, de repente mudam. De repente não tinha chuva. Olha só. Os galinhas que iam gostar disso aí, né? Com certeza. Eu vou jogar ele aqui agora. Espero que ele não atrapalhe aqui os meus... Kel. Mas a gente estava precisando da chuvinha, né? Infelizmente, em alguns lugares tem muita chuva. Outros estão ardendo em chamas, né? A gente pede a Deus que abençoe esses lugares, que tome conta, né? Inclusive, Portugal, né? Algumas áreas de Portugal tem bastante queimadas. E a gente pede a misericórdia de Deus aí para esses lugares, né? Pois é isso, gente. Olha, está plantado. Cenourinha aqui. Vou pôr aqui. Agora, apesar que está chovendo, mas eu quero preparar aqui essa irrigação aqui, né? Para nos dias que não estiver chovendo, a gente... A gente tem como molhar isso aqui, né? Então, a gente põe isso aqui. Esse jeito aqui, mangueirinha. Isso. A ideia é colocar ele aqui. Que aí dá para essas plantas todas. Vem aqui e faço o meu furinho aqui, ó. Beleza. É, parece que tem uns pinguinhos aí. É, tá tchintinho. Pegar um desse aqui, deixa eu pôr aqui de uma vez. Agora, minha mão molhou. Jóia. Então, esse está pronto. Eu sempre deixo um pouquinho maior, ó. Para que eu possa mexer com ele. Para um lado e para o outro. Eu já tenho essa medida aqui, gente. Então, eu vou pôr ali do outro lado. O mesmo esquema aqui. Coisa simples, mas que ajuda bastante. Eu passo aqui de manhã cedo para ir cuidar das cabras. Só abre a torneirinha ali e ela vai molhando as plantas. Aqui mais ou menos. É, Nelly? Nelly nem sai do lugar. Quietinho. Beleza, agora vamos testar aqui. Deixa eu lá abrir. Essa aqui está aberta? Não. Eu abro aí. Eu vou abrir aqui. Olha, já está aberto. Aí está aberto. Só falta ajustar. Espera aí. Agora eu vou ajustar aquela. Eu não tirei as minhas. Ainda bem que é plástico, né? Está tudo molhado. Eu tenho que ajustar porque está muito... Espera aí. Fala de novo. Aqui eu tenho que ajustar porque está muito... A velocidade está demais. Então vai cair lá fora. Desse jeito aí está bem... Né? Aqui você ajusta. Tem uns que você não precisa ajustar. Mas esse aqui eu tenho que ajustar. Mas esse aqui eu tenho que ajustar. Isso. Eu acho que a gente vai... Eu acho que vai chover, né? Eu acho que vai chover, né? Então... Não vai precisar molhar, né? Não vai precisar. Mas está funcionando. A beterraba também está molhando. E a cenoura também está molhando, gente. Olha que maravilha. Pois é, meus amigos. É isso que a gente queria compartilhar com vocês. Um pouquinho aqui da nossa horta de outono, né? Outono, inverno. Porque esse aqui vai até parte do inverno também. Então, obrigado a você que está aí nos acompanhando. Se você acabou de chegar aí e ainda não se inscreveu. Se inscreva no canal. Deixe aí o seu joinha para a gente. Compartilhe esses vídeos. Ative o sininho, gente. Para você receber todas as notificações. A gente faz uma live no YouTube a cada duas semanas. Fica ligado aí que a gente deixa mensagens lá. É isso aí. Sem maiores delongas, eu sou o Joselito. E eu sou a Iva. E esse está sendo mais um dia abençoado aqui no Homestead. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Lá! Lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí